Tem umas pessoas que criticam o voto distrital, muita gente que eu já ouvi do Rio de Janeiro falando, veja, você vai permitir que se criem distritos no Rio de Janeiro que vão acabar sendo dominados pela milícia, vão lá com o poder, vão eleger o deputado naquele distrito. Como o senhor responde a essa crítica? Olha, o Brasil enfrenta problemas dramáticos, o Brasil tem problemas do crime comum, que é esse de roubo na rua, estupro na rua, o Brasil tem o problema do crime institucionalizado, que é essa corrupção que vem de dentro do Estado, que é ainda espantosa, e você tem a criminalidade do crime organizado, que é o tráfico, que são as milícias e no desmatamento da Amazônia também, hoje em dia, você tem crime organizado, às vezes com apoios que você não imaginaria. E, portanto, essa é uma questão de enfrentar o crime, não é um problema nem uma culpa do sistema eleitoral. A milícia já exerce influência nas eleições do Rio de Janeiro, o tráfico já exerce influência nas eleições do Rio de Janeiro. Infelizmente, o crime organizado é uma realidade em um país em que o Estado não consegue se fazer presente, é muito preocupante o que acontece em termos de crime organizado no Brasil. As facções foram, de alguma forma, atenuadas mais recentemente por esta política de segregação em prisões federais dos grandes líderes. Eu acho que o Ministério da Justiça acertou nessa política. Mas o crime, Fernando, se combate com polícia eficiente, evidentemente, mais o desenvolvimento da educação básica. E nas comunidades do Rio de Janeiro houve uma política pública que deu certo por um certo período, que eram as UPPs, a Unidade de Polícia Pacificadora, em que você colocava a polícia naquela comunidade, portanto, espantava o crime, mas que por vicissitudes diversas não conseguiu ir além da ocupação policial. Porque depois que vai à polícia tem que ir o posto de saúde, o posto de justiça, a escola, a quadra de esportes, a música e o teatro no fim de semana. Aí você cria uma comunidade verdadeiramente. Agora, achar que se combate o crime só mandando a polícia, é um engano, a polícia é muito importante, deve ser bem paga, bem treinada e educada numa cultura de não violência contra as comunidades pobres, porém, polícia sozinha não resolve criminalidade em parte alguma. Legenda Adriana Zanotto